A Renascença Companhia de Teatro de Montenegro esteve no Uruguai recentemente participando de um festival e quem vai falar sobre isso, essa participação, é o Everton Santos, diretor da companhia. Como é que foi, Everton, essa participação no Uruguai? Bom, realmente, a nossa participação, assim, tivemos um bom retorno nessa mostra, a Perimetral Mostra Internacional de Teatro. Tivemos entre o dia 20 a 28 de outubro agora, retornando recentemente. E o que nos deixou mais contente, né, João, foi o retorno do público, porque foi uma das apresentações destaques de toda essa mostra. Ela teve a participação de oito países, 20 grupos de teatro, formados por professores de teatro, por artistas, alguns ligados com as universidades dos seus países, outros artistas como temos aqui também no Brasil, de montagem de peças. Então, um nível realmente bastante interessante, bem qualificado. E, poxa vida, assim, a nossa equipe foi a única a ser aplaudida de pé no Uruguai, já na nossa estreia com os descasados, estreamos no Uruguai. E depois as calorosas, as apresentações seguintes, as calorosas palmas do público e o retorno, tanto da plateia que assistia, que não era do teatro, como dos nossos próprios colegas que estavam lá, que realmente, digamos assim, alguns diziam, ah, nós tiramos o chapéu para vocês. Então, esse retorno de todo o trabalho que para nós foi bastante interessante, a visão da qualificação na América Latina, e, poxa, que o nosso trabalho está indo bem. E, numa análise Brasil com os outros países, como é que tu vê essa posição do teatro, da produção teatral, a nível de apresentação mesmo, não aquele nível estrela, né, como a gente conversava há pouco. Como é que está essa produção na América Latina, assim? É como que a gente fala, o teatro não pode servir como uma questão, assim, de ego, né. O teatro é trabalho como qualquer outro, e nós, atores, nós, artistas, nós, fazedores de teatro, precisamos estar sempre também pensando sobre isso aí. E, na América, a gente vê que o nível, como eu tinha falado antes, o nível está bem, está muito interessante, mas as dificuldades, por incrível que pareça, são praticamente as mesmas, João. A parte da parceria financeira, sempre. Tirando aquelas equipes que tinham um respaldo das universidades, que foram lá, que já tem grupos permanentes de montagens, as demais, como nós, que somos grupos independentes, muitos foram como nós, investindo no trabalho, investindo na viagem, né, para essa participação. Lá, como esse evento, a Mostra Internacional, ela tem o apoio da Unesco e do Iberesena, que é uma fundação que investe nas artes cênicas na América Latina. E eles tinham também o apoio do Ministério, dos Ministérios do Uruguai. Então, eles tiveram esse respaldo para nós, nós não tivemos nenhuma despesa lá dentro, em translados, em hospedagem, em alimentação. A nossa ida, sim. Mas, mesmo assim, nós vemos essa dificuldade, por exemplo, surgiu vários convites. Agora, a dizer que podemos, no ano de 2002, cumprir com todos eles, ou com boa maioria, fica muito difícil, porque a falta de parceria financeira, de aporte, ainda aqueles investidores, aqueles empresários, que ainda não enxergam que cultura dá muito lucro, muito investimento, muita renda e distribuição de moeda nas suas localidades, que deixa a desejar. Em outros centros, onde as pessoas são mais polidas culturalmente, independente de nível educacional, não é isso que a gente fala, mas a cultura do povo, as pessoas vivem a arte, né, e as empresas entendem isso realmente como um grande recurso econômico, nessas cidades são diferentes, e é onde existe a grande parceria entre todos, e todos ganham, todos se ajudam. Aqui, por exemplo, em Montenegro, nós temos grande investimento na parte de comércio, o que? Nós precisamos comprar materiais, precisamos comprar maquiagem, objetos de cenografia, objetos de cenário, vestiário, os figurinos. Então, quanto nós investimos aqui na cidade nesses 23 anos que estamos, com sede em Montenegro? Até a propósito, o Renascença é o único grupo com montenegrinos que está ainda em Montenegro nesses 23 anos trabalhando, né, o que às vezes perguntam, como é que consegue? A gente consegue porque a gente tem responsabilidade, sabe o que quer, trabalha com teatro como qualquer outra profissão. Então, essas dificuldades realmente que se encontram, infelizmente, nos outros países também, como eu disse, tirando aqueles que estão dentro de algumas instituições, o que não é o caso da grande maioria. Então, há de se pensar sobre isso como uma questão geral, a não ser que, nas cidades diferenciadas, com uma relação de empresários, de instituições, com outras cabeças, que justamente tu vai verificar, e são cidades mais desenvolvidas ou estados mais desenvolvidos, mais polidos culturalmente, por essa diferença, por entender que a cultura está também junto ao alcance de todos e que ela também é investimento econômico. É isso aí, agora, então, parabenizando o Everton Santos à Renascença Comunista de Teatro e representando muito bem, em muitos cantos, a Cidade das Artes para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso. Obrigado. 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 Obrigado.